Eu estou muito curiosa para conhecer o presente que a gente citou logo no início do nosso encontro, que foi um presente que marcou para você e que você guarda até hoje. Vamos lá. Vamos? Vamos lá. Bom, chegou a hora de, depois de tanto a gente ter falado, de revelar para vocês o presente que o Beco deu para a Adriane. A Piaggio estava dando uma lambreta para o piloto que fizesse cada pole position. E apesar de a gente não ter, naquela época a gente não conseguia importar as coisas, ele deu um jeito e ele trouxe esse presente para mim, que foi de uma das pole positions que ele fez. Agora tem uma particularidade aí, que tem um registro, inclusive. É, como ela tem um pneu pequeno, quando você guia é diferente de uma moto cross, né? Essa é a moto de cidade. E uma vez o Ayrton deu uma bobeada, que ele pegou um trecho de areia e deu uma brecadinha e a roda de trás escorregou e ele caiu para o lado direito. E a gente nem, até isso a gente guarda, porque ninguém tem coragem de arrumar. Ele deu uma arranhada aqui, tudo. Tantas memórias, tantas emoções, tantas lembranças. Qual é a que você mais destacaria como a mais feliz que você viveu aqui com a Ayrton? Para falar a verdade, é o momento que eu mais tomei conta de que realmente aquilo era uma coisa séria, de que realmente eu era importante na vida dele. Foi quando a gente estava aqui, eu estava aqui, ele não estava, eu estava aqui. E ele, a gente estava assistindo a corrida de Portugal e ele, debaixo de chuva, conquistou a primeira vitória dele, Portugal. E assim que ele saiu do carro, ele deu uma entrevista que eu não consegui achar esse material, ele existe. Ele deu uma entrevista saindo do carro muito emocionado e dedicando a corrida para a família dele e para a garota dele. Foi naquele ano que a gente tinha começado a namorar e foi a primeira vitória, foi logo em maio, se não me engano, a vitória. E eu falei, meu Deus, isso é tudo real, isso tudo é. Eu sei que deu meia hora, tocou o telefone aqui. E ele me ligou e falou, e aí? Eu falei, poxa, parabéns, blá 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 blá. Né, porque tinha acabado de acontecer. E ele falou, então, mas e aí? Eu não ia me atrever a dizer nada, porque, né? Quem sou eu? E ele falou, mas você não viu o que eu falei? Eu falei, vi. Ele falou, então, era de você que eu estava falando. Estou te ligando para você ter certeza que é de você que eu estou falando. E nessa, eu comecei a chorar no telefone e não consegui mais falar nada. Música 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 Legenda Adriana Zanotto